A todos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a voluntária do grupo de escoteiros Fênix de Feliz, a Yasmin Xu, que irá falar a respeito dos Jogos Beneficentes que acontecerão no dia 24 de setembro no Parque Municipal de Feliz. Yasmin, então, o que está sendo programado para esse dia de atividades no Parque Municipal? Prazer em conversar com você aqui no espaço de entrevistas, tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Bom, no dia 24 de setembro, estamos programando fazer, então, cinco Jogos Beneficentes. Esses cinco Jogos serão de manhã, caminhada e ciclismo com início às nove horas, de manhã também tiro ou alvo com início às dez horas e à tarde, então, terá o vôlei e o futebol com início às uma e meia da tarde. Pra participar é bem simples, é necessária a doação de um quilo de ração, que vai ser enviado pra Viralate pra ajudar nos cachorrinhos abandonados. E por que que está sendo realizado esse evento, essa ação, Yasmin? Bom, dentro do movimento, quando tu tem de 18 a 21 anos, existe a possibilidade de realizar algum evento pra ganhar uma insigna que é como se fosse uma conquista dentro do grupo escoteiro. Então, pra isso, eu tô buscando essa insigna e eu criei esse evento, então, com o intuito. Essa insigna, tu tem que criar um evento que tenha uma duração de seis meses, ou seja, desde o início do evento, da criatividade até o final. E também tu tem que ajudar alguma, algum local. Daí eu escolhi a Viralate, que hoje é a que é um pouco menos ajudada por todos, então, que eu também gosto muito, que é os cachorrinhos, até já fui atrás e adotei um cachorrinho. Então, eu escolhi a Viralate pra isso. É legal, né? E até a Viralate, inclusive, vai participar do evento. Isso, sim. A Viralate vai participar do evento, eles vão levar os cachorrinhos que eles têm pra adotar, eles vão estar lá no local, quem tiver interesse também em adotar, pode ir direto com eles pra olhar todos os cachorrinhos que tiver. E também, daí, essa parte já vai mais contato com eles pra conversar, né? E as pessoas que quiserem participar, como é que elas fazem? Bom, pra participar, tem um link do Forms, que tu entra direto, e daí ali tu vai selecionar qual evento tu quer participar. Por exemplo, ah, eu quero participar de vôlei, mas não quero participar de futebol. Tem essa opção, tu vai colocando ali, e também tem a opção de, por exemplo, participar no vôlei em dupla, já dupla formada, ou participar sozinho, e daí depois a gente forma dupla no dia, né? Daí, temos o Instagram, que é evento beneficente, com o underline embaixo, que cai direto lá o link pra inscrição, e tem todas as informações tudo certinho do evento. Daí, durante a semana, a gente vai publicando cada vez mais coisas, né? Só pra gente deixar certinho, as inscrições, então, elas são através do Google, né? De um documento do Google disponível nessa página do Instagram. Tem também uma página no Facebook, no Facebook não, mas se quiser acompanhar pelo próprio Facebook do Grupo Escoteiro, a gente tá divulgando todas as informações lá também. E a Viralat também tá divulgando, daí pode acompanhar por aí direto. Como é que é o Grupo Escoteiros Fênix? Como é que o pessoal procura ali? Isso, é Grupo Escoteiro Fênix. Vai aparecer por primeiro já, bem fácil. E durante o dia vai ter alguns outros tipos de ações, por exemplo? Vai ter almoço, pessoal que for participar, por exemplo, da caminhada, e depois quiser ficar pra alguma outra atividade? Como é que vai funcionar? Isso, vai ter alguns lanches, algumas coisas, bebidas, dentro do Grupo Escoteiro ali no parque. A gente também vai estar vendendo algumas bolachinhas, que metade do valor vai pra Viralat, metade do valor vai pro grupo. Que daí é uma parte separada, que eles doaram os alimentos pra fazer as bolachinhas. E também dentro do ginásio eles vão estar vendendo algumas bebidas. Como é que é ser escoteiro, Yasmin? Quanto tempo você já participa do movimento? Bom, eu participo do movimento há sete anos. Não faz muito tempo, mas eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi a fazer amizades, eu aprendi a ser uma pessoa boa, aprendi a ajudar as outras pessoas. Então, hoje eu vejo que entrar no movimento escoteiro foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor e aprendi a ir atrás de buscar ajudar sempre as pessoas. É interessante a gente até comentar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que tem que começar nos escoteiros mais desde pequenininho, né? Mas isso não quer dizer nada. A pessoa já pode ser adolescente, já pode ser jovem, enfim, né? E pode participar também das ações. Isso, exatamente. Eu comecei quando eu tinha 14 anos, mas tem algumas pessoas que começam já sendo chefe, né? Que o grupo escoteiro é dividido por idades, então tem o ramo lobinho, tem o ramo escoteiro, o ramo sênior, o pioneiro e o chefe. Hoje, atualmente, eu sou pioneira, mas a partir do momento que tu completa 21, tu se torna chefe. E com isso, a gente vai indo nas jornadas, né? Então, eu comecei no sênior, mas aprendi como se tivesse começado no ramo lobinho. Sim, é interessante a gente até comentar isso, né? E essas ações, elas vêm justamente para engrandecer o movimento dos escoteiros, né? São ações que você está realizando, outras pessoas já realizaram ou também vão realizar esses tipos de ações. Então, isso é importante a gente também destacar e trazer para as pessoas, né? O quão amplo é o grupo de escoteiros. Exatamente. E é maravilhoso, tanto eu acredito que hoje o que mais a gente tem a agradecer é os chefes do movimento escoteiro, né? Que eles estão se voluntariando todo sábado para estar lá, para dar atividade para as gente, para ensinar as coisas para a gente. E acredito que isso é maravilhoso. Algumas pessoas ainda não conhecem o grupo escoteiro, mas depois que conhece, você nunca mais sai de lá. Quem quiser integrar o grupo de escoteiros, né? Como é que pode proceder? Como é que pode fazer? Ou até, às vezes, dicas para os pais para levarem os seus filhos, né? Como é que eles fazem? Sim. Bom, para entrar no grupo escoteiro, alguns ramos a gente tem fila de espera já, mas outros é mais livre. Qualquer dia, no sábado, das duas às cinco, a gente sempre está no grupo escoteiro, é só chegar lá e conversar com qualquer um dos adultos que tiver, que eles integram já. Se tem como entrar no ramo, a gente já combina certinho. Se não tem, a gente volta numa fila de espera e no próximo ano tenta sempre adicionar cada vez mais pessoas, né? Os encontros ali, isso é no Parque Municipal, onde é que é o antigo CTG, é isso? Isso, no antigo CTG, no Parque Municipal. É, então, e o pessoal já vai ficar, já pode ficar atento, né, para esse evento que vai acontecer no Parque Municipal de Feliz, no dia 24, partindo então das nove horas da manhã. Também nessas imediações, onde é que fica o grupo de escoteiros? O grupo de escoteiros fica ali no antigo CTG. Exato. Eles vão estar lá e daí, se alguém quiser, talvez, se inscrever ou quer entrar no grupo e não sabe como, pode ir lá mesmo na sede do grupo que a gente pode até já conversar sobre isso. Eu vou estar no dia da organização, então, qualquer coisa é só me chamar. E no dia do evento também, né, o pessoal que quiser participar, dependendo de alguma atividade ali, ainda consegue se inscrever na hora, se quiser? É, depende da atividade, assim. Pela manhã é mais simples, como ciclismo, caminhada e tiro ao alvo. Já à tarde fica um pouco mais difícil, por isso que a gente está pedindo para se inscrever até o dia 18, porque daí a gente precisa formar as equipes para competir, né? Ah, sim, então vai ser tipo uma competição ali, né? E os ciclistas de caminhada vão ser atividades pela cidade de Feliz, né? Isso, exatamente. Feliz, né? Tá certo. Yasmin, alguma outra informação importante para a gente destacar? Não, acredito que só eu conto com a presença de todo mundo, né? Vai ser muito importante, a gente está buscando conseguir o maior número de doações de ração para a Viralate. E quem quiser doar qualquer outra coisa, que seja para a Viralate, pode ir lá no dia também. No dia a gente também vai estar lá para conversar, se quiser falar sobre o movimento escuteiro também. Tudo certo. Então, eu só conto com a presença de todo mundo no evento. Tá certo. E quem quiser entrar em contato, ainda tem algum fone para contato? Às vezes as pessoas têm alguma dúvida? Sim. É o meu número mesmo, Yasmin, é 519-93-24-2976. Tá certo, Yasmin. Parabéns pelo trabalho realizado, pela iniciativa realizada e boa sorte no evento, né? Tem que contar que o tempo vai ser bom, né? Senão, quem sabe, vai ter que ser transferido a data, né? Mas isso aí, né? Isso não depende só da gente, né? É, com certeza. Nós vamos torcer para ficar um tempo muito bom. É, com certeza. Tá certo, então. Hoje, na nossa entrevista, nós conversamos com a Yasmin Xu, ela que é voluntária do grupo de escoteiros Fênix de Feliz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto